Perdoar e esquecer, são as duas chaves da paz, é o que diz este Emanuel aqui. Mas nós queremos dizer o que outro Emanuel está dizendo na televisão. Em horário aí, principalmente no horário nobre da TV, o Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, está dizendo que está realizando pavimentação asfáltica aqui em Cuiabá. E nós estamos agora percorrendo exatamente esta rua, que aparece nessa propaganda aí, dizendo que ela está sendo asfaltada. Em 2017, a prefeitura de Cuiabá está executando 150 quilômetros de pavimentação de ruas e avenidas. É o programa Minha Rua Asfaltada. Agora, você já observou aí, né? Que esse asfalto praticamente não chegou 100% aqui na rua José de Alencar, no Santa Cruz, em Cuiabá. Vem comigo. Pop, e quem mora exatamente nessa residência é o serralheiro Seu Donizete, que é ele quem deu a entrevista aí nessa propaganda da prefeitura falando do asfalto, que chegou exatamente na rua dele. A casa dele é aqui. E olha o asfalto que fizeram até então. E ele está chegando, parece, aqui agora. Olha o homem famoso aqui. Tudo bem, como vai o senhor? Bom, graças a Deus. Eu não sabia que ia dar tanta repercussão desse jeito, não. Qual o nome do senhor? Donizete Martins. Seu Donizete, feliz com o asfalto agora, não sou? Muito feliz, muito feliz. A rua aqui era ruim, era péssimo, muita poeira. E agora com o asfalto aqui, nós estamos num pedacinho do céu. O que aconteceu? Se a prefeitura fez só aquela propaganda, fez isso aqui na porta, caso o senhor não terminaram, Seu Donizete, por quê? Ah, mas eles vão terminar, uma hora dessa eles vão terminar, né? O senhor acredita mesmo? Eu acredito, acredito, eu acredito no prefeito. Por que que não foi feito esse serviço então? Que eles estavam aqui... Porque isso aqui só foi só uma sobra, para não jogar fora, para não perder, eles fizeram isso aqui. Mas para... Será que não foi só para fazer a imagem, para a propaganda, não? Não, não foi não, não foi só para fazer a imagem, não. Então, é porque se jogar fora e se desperdiço, então para não desperdiçar o asfalto, eles colocaram aqui. O senhor como morador, cidadão, trabalhador aqui também no Santa Cruz, o senhor acredita que esse asfalto vem aqui para essa rua? Acredito, acredito que vem, sim. Acredito. Eu tenho confiança no prefeito, porque ele sabe da nossa necessidade aqui e eu sei que vai vir um asfalto para cá. Eu confiante nisso ainda, ainda esse ano ainda. Esse pedacinho aqui ajudou eu barbaridade, ajudou eu muito, não só eu, como todos os moradores. O senhor não acha também que enganou os moradores e a população, porque lá fala que está sendo asfaltado. O senhor dá um depoimento falando que recebeu esse asfalto e nós estamos comprovando que não, não é estranho. Não, é... Eles não entregaram a obra, né? Então não é estranho. O senhor falou que estava feliz com o asfalto, mas aqui não tem asfalto. Senhor Donizete, feliz com o asfalto agora, não sou? Muito feliz, muito feliz, né? A rua aqui era ruim, era péssimo, muita poeira e agora com o asfalto aqui nós estamos num pedacinho do céu. Pelo menos esse pedaço tem, né? Então eu estou feliz. Só por na porta da casa do senhor. É, mas eu estou feliz, né? Agora se os outros moradores não estão felizes aí já é outro assunto, mas eu estou Ele foi péssimo na porta do senhor mesmo, do lado do senhor, porque do vizinho da frente não tem asfalto. Não tem asfalto, mas eu acredito, é como eu disse pra vocês, que esse asfalto era uma sobra de material que eles não podiam jogar fora. Não podiam fazer desperdício. Então colocaram aqui na frente, sabendo que já estão terminando outra obra aí, vai vim pra cá. Vai vim pra cá. Donizete, muito obrigado. Então, esse é o Donizete, morador aqui dessa rua. Está feliz sim com esse asfalto que chegou, não, 100%, né? E com a esperança de que ele vai chegar. Mas nós estamos aqui nessa situação comprovando que esse asfalto, infelizmente, não veio pra cá, 100%, como é dito nessa propaganda da Prefeitura de Cuiabá. Com a imagem do Zardo, Arthur Garcia, para o programa Pop Show. Todas as ruas recebem obras de drenagem e o asfalto é de primeira qualidade. Olha a espessura desse pavimento. É obra feita pra durar. Senhor Donizete, feliz com o asfalto agora, não sou? Muito feliz, muito feliz, né? A rua aqui era ruim, era péssimo, muita poeira. E agora com o asfalto aqui, nós somos um pedacinho do céu.